Mais uma situação atribuída às redes sociais aqui em Santa Inês. Deixa eu explicar. Nos últimos dias, um perfil falso foi criado nas redes sociais, mais precisamente no Instagram. Esse perfil acabou contando histórias de algumas pessoas aqui de Santa Inês. Essas histórias acabaram incomodando muita gente. A administração desse perfil fake foi atribuída a Larissa de Souza, o Ellison Cauã e a Laura Almeida. E por conta disso, os três estão recebendo ameaças. Eu vou falar com os três que estão aqui e eles estão com medo. Nos últimos dias, até um áudio de uma pessoa gravada, eles tiveram acesso também, chegou a ameaçar os três de morte, falando que eles poderiam até ir embora da cidade, mas que os três iriam pagar com a vida. Ouça parte desse áudio que está nas redes sociais. Nossa, eles podem ir embora aí. Eles podem ir embora mesmo. Pode ir embora. Sem deixar raça e endereço. O traficante lá, aquele chefe da facção lá, disse que ia pegar a cabeça dele, ia cortar, ia sair no meio da rua com a cabeça dele. Não, só eles podem ir embora. Onde eles morreram, eles podem ir embora. Porque tem gente de Santa Inês querendo pegar eles. Pois é, por conta desse áudio aí, os três vieram à delegacia registrar o boletim de ocorrência e procurar a ajuda das autoridades. Eles dizem que não tem nada a ver com esse perfil fake e não sabem por que essa atribuição da administração desse perfil foi atribuída a eles. Começar conversando com a Laura. Laura, vocês estão assustados com essa situação, né? Demais. E é porque minha foto foi para a Sem Ver Sem Pra Que, junto com eles dois. Você fazia parte desse grupo até então? Não. Conhecer, conheci. Agora, seguia, nem seguia. E lá, minha foto foi parar. Como é que estão os familiares de vocês? Como é que vocês estão nessa situação? Nervosos, com medo. Em relação a sair para trabalhar, fazer alguma coisa, não pode. Porque o que pode haver? Alguém com má intenção pode tentar alguma coisa contra a nossa vida. Por mais que a gente já ouviu muitas histórias por aí. Em questão de dizer que tinha facção também, disse que estava atrás da gente. Porque isso gerou tanta raiva na população, que a população, às vezes, não tem noção do que está acontecendo. Aí, até então, a gente está com medo. Aí, a gente veio tentar, pelo menos, ver se a justiça resolve alguma coisa para isso não acontecer. Eu vou falar agora com o Ellison Cauã. Ellison, situação mais que desagradável, né? Vocês estão com medo dessas ameaças? É, de toda forma, são ameaças. A gente fica com receio de sair na rua. Porque a população, ela está tão sedenta para descobrir quem são as pessoas por trás, que na hora que viram a nossa foto, atribuirão logo e não tem uma investigação, não procuram apurar os fatos, só, sinceramente, apontaram desde que são eles e são eles e pronto. E, tipo, fica uma situação chata. A gente se sente constrangido de sair na rua, a gente tem pessoas apontando o dedo, a gente recebe encaminhamento de várias mensagens de ameaça e, tipo, a gente está sendo defamado por uma coisa que a gente não fez e a gente está pagando o pato. Esse perfil acabou denegrindo a imagem de muita gente na cidade? De muita gente, pessoas casadas, de fora, daqui de dentro, tudo que não presta o povo foi jogando à tona. Aí, na hora, começou a... não foi compartilhada a nossa imagem no perfil do Instagram, eu estava seguindo, como muitas pessoas da cidade, porém, a nossa imagem não foi postada lá e, de repente, a nossa imagem começou a tomar uma grande proporção nos grupos de WhatsApp, a minha imagem, a da Laura e a da Brenda. E, com a seguinte mensagem, descobrimos a verdadeira identidade dos administradores, convocamos todas as vítimas para vir depor em questão. E, justamente, isso foi tomando uma grande proporção, grande proporção e ninguém conseguiu provar nada do meu para o final, que a gente tem envolvimento, que, de fato, nós não temos, que foi uma surpresa para todos nós. Agora, fica o medo. Fica o medo, receio de sair de casa, as ameaças de morte, porque a gente, ninguém sabe quem é quem. Vou falar agora com a Larissa, Larissa de Souza, foi quem entrou em contato com a nossa equipe. Larissa, situação preocupante de vocês, já registrou um boletim de ocorrências e o que vocês querem agora é descobrir, realmente, quem está fazendo as ameaças e quem seria o verdadeiro administrador desse perfil, né? É, a gente só queria que a polícia resolvesse logo o caso. Procurassem saber quem é por trás da página, né? De verdade, para que desliguem a nossa imagem disso. Porque é muito sério, eu já recebi vários áudios, eu estou recebendo vários prints. Graças a Deus, tem muita gente aí que está ajudando a gente a passar, né? Que é fake, que é fake. Mas só que ainda existe muita gente desinformada, principalmente as que têm um coração ruim, né? Que é o que a gente mais tem, essas pessoas ruins. Então é isso, a gente só queria que a polícia pudesse resolver o mais rápido possível. Pela entrevista, os três. Em relação às providências que estão sendo tomadas, nós viemos à delegacia, conversamos com os agentes, eles estão investigando o caso e, nos próximos dias, o delegado regional de Santa Inês, o Hélito Fabiano, deve falar, deve ter uma conclusão sobre esses casos aí. Tudo o material que foi colhido com eles e também sobre o perfil fake foi enviado para uma delegacia especializada em São Luís. Ela que está fazendo esse monitoramento, a localização de quem realmente estava por trás desse perfil fake para que a polícia possa tomar as devidas providências.